Olá, aqui é Diego Managlia e nesse vídeo eu vou te falar como que eu costumo trabalhar e precificar aqui os descontos pra você. Eu vou tirar aqui um mito que acontece de que, ah, eu dou 10% de desconto e aí eu vou ter 10% a menos de lucro também. Eu vou quebrar esse mito aqui pra você agora na planilha, na tela do meu computador. Só quero fazer um negócio com você, um combinado. Se esse vídeo foi útil, for útil até o final do vídeo, eu preciso, eu peço que você me deixa, deixe um like aqui pra ajudar o YouTube a espalhar pra mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo legal aqui que vai ajudar você a dar desconto dos seus anúncios ali do Mercado Livre, seja em qualquer outro marketplace, tá bom? Então vamos pra tela do meu computador que eu vou te mostrar aqui na prática como que eu faço. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. Tudo que a gente faz na vida sempre tem controvérsia, sempre tem alguém que vai achar diferente, sempre tem alguém que vai dar opiniões diferentes. Então essa aqui é uma forma que eu vou mostrar pra vocês aqui de como eu trabalho. Não é uma regra, sabe? É só uma sugestão que eu dou pra você pra trabalhar com descontos. Então vai aparecer pessoas que vão falar que é diferente e tudo bem, sabe? Tudo bem. É a forma que eu tenho feito aqui, tem dado certo, tem dado resultado, tem gerado lucro. E é isso que importa pra mim. E também não tá escrito em pedra isso aqui. Amanhã eu posso mudar de opinião, amanhã eu posso fazer de forma diferente, assim como eu já mudei tantas vezes de opinião durante a minha vida, né? Então só esse disclaimer aqui pra gente começar, tá bom? Então eu peguei aqui os dados de uma venda real que eu fiz, né? Do Mercado Livre. Preço de venda que eu sem o desconto de R$663,00. O CMV aqui eu somei. O custo da mercadoria vendida, né? O CMV. Seria a mercadoria mesmo que eu pago direto pro meu fornecedor, o custo da mercadoria. E mais o custo logístico que eu chamo, né? Que é o CL, que eu chamo de CL. Que é o custo de embalagem, de plástico bolha, de etiqueta de impressão, tudo isso somados, né? Claro que eu poderia incluir várias outras coisas aqui, mas eu incluí só esses dois aqui pra gente ter o de exemplo, né? Então daria esse valor aqui R$387,94. Comissão do Mercado Livre nessa venda especificamente é no anúncio clássico. Então foi 12% de comissão no Mercado Livre. Deu esse valor aqui. O frete fixo, né? Que é o famoso frete grátis. Que não existe frete grátis, mas enfim. Deu R$40,95. E o imposto aqui eu coloquei 4%. Aí você tem que colocar a sua margem de imposto aí que você paga. E a margem de contribuição, que seria também chamado de lucro bruto, né? É R$128,03. Como calcula isso aqui? Você pega o valor da venda e tira todos os custos envolvidos aqui na venda, né? Custos fixos aqui da venda, né? E aí vai dar esse valor aqui. Essa aqui é a margem de contribuição. E pra saber aqui em porcentagem, eu pego a margem de contribuição em reais e divido pelo valor da venda. Então deu 19,31% de lucro bruto, né? Que seria a margem de contribuição aqui. A forma como que eu faço, né? É assim, ó. Preço da venda com desconto, que é 10% off, né? É R$596,00. Então aqui eu tô dando 10% de desconto aqui na mercadoria. Então, ó. Se você entrar aqui no meu anúncio do Mercado Livre. Opa. Aqui. Você entrar no anúncio do Mercado Livre e vai estar esse valor aqui, 10% off, né? Então é esse. Esse é o ponto aqui. E aí vai ter a comissão de 12%, só que a comissão agora não é sobre R$663,00, e sim sobre R$596,00, né? Então a comissão também é menor. O frete fica fixo. O CMV também é igual, né? É a mesma coisa. E o imposto, ele diminui um pouco. Por quê? Agora é 4% sobre o valor da venda, não sobre o valor total. E aí dá uma margem de contribuição de R$71,83, né? Só que se eu pegar aqui o R$70,83, dividir pelo valor que o cliente pagou, eu tenho 12%. Então, na prática aqui, eu dei 10% de desconto, só que a minha margem de lucro, ela não foi 10% a menos. Ela foi 7%. Menos de 7%, né? Ou mais. Na verdade, 7,7... É, 7 e um pouquinho. De desconto. Então, não é um número proporcional ao desconto que eu dei, entendeu? Porque a comissão, o CMV, ele continua igual, mas a comissão é menor e o valor de imposto também é menor. Outras pessoas vão falar... Eu calculo dessa fórmula. Dessa forma aqui, tá bom? Mas outras pessoas vão falar que você tem que fazer assim. Preço de venda com desconto, né? E aí você vai tirar aqui... Vai entrar como custo. O desconto, ele vai entrar como custo, né? E aí no final das contas aqui, você vai tirar todas as despesas referente à venda. Só que aí você vai calcular a margem com relação ao valor total, que é o inicial lá de R$663,00. E aí mesmo assim, não vai dar 10% de desconto. Vai dar 9%. Menos de 9%. Então, outras pessoas vão falar que é assim que calcula, tá? E tá tudo bem. Eu acho que cada um calcula aí do jeito que achar necessário, né? Que achar melhor pro seu negócio. Eu calculo dessa forma aqui porque eu entendo que se o cliente pagou R$5,96 e R$10,00, não tem como eu calcular o lucro dessa forma, né? E outra. Olha, na minha precificação, e esse é um assunto pra um outro vídeo, a precificação, eu já coloco uma margem pra desconto. Então, não tá sendo um custo pra mim. Eu não encaro como um custo, tá? E aí eu consigo colocar 10% de desconto. Às vezes eu consigo colocar até 15% de desconto, que ainda não zera a minha margem de contribuição. Ainda tem o lucro, né? E aí vai de cada negócio. Por exemplo, no início do mês, eu gosto de oferecer um desconto menor pro consumidor. Porque assim eu tenho mais lucro e ajuda a carregar ali o meu break-even, né? O meu break-even dentro do mês. Ou seja, quanto que eu preciso vender pra empatar a operação. Ou seja, o meu custo, vamos supor, é de R$15.000 por mês. O custo fixo. Isso não tá incluso aqui os custos da mercadoria, né? E aí eu vou ter que gerar R$15.000 de mercadoria de margem de contribuição pra empatar. Ou seja, pra ficar no zero a zero. E aí eu costumo colocar uma margem de desconto menor até atingir o break-even, né? E aí a partir do break-even eu consigo colocar uma margem maior. Porque o que que vier depois do break-even, concorda comigo que é lucro, né? Lucro líquido. Então eu faço dessa forma aqui e tem dado resultado aqui pra mim, tá bom? Pessoal, você viu que não é proporcional o valor do desconto que você dá e o valor do lucro. Ah, Diego, mas eu vou receber menos. Cara, é isso. Por isso que eu coloco uma margem ali quando eu vou precificar o meu produto. E esse é um assunto pra um outro vídeo. Se você quiser, tá aqui embaixo aqui que você pode ver como que eu precifico os meus produtos. Quais são as margens que eu trabalho aqui. E você coloca uma margem pra dar desconto. Isso não é uma enganação. Porque eu não coloco, por exemplo, 5% de desconto e dou 5% de desconto. Não é isso. Eu carrego um pouquinho a mais ali na minha margem pra poder ter uma margem de negociação. Então não é proporcional. Às vezes eu coloco, sei lá, 3% ou 4% a mais. Só que aí eu dou 10% de desconto, entendeu? Então não é uma margem de enganação, digamos assim. É só uma margem ali pra contribuir ali com a precificação pra não ficar no prejuízo, né? E ninguém quer ficar no prejuízo. Então o ideal é que você consiga dar desconto, mas que você também não tenha prejuízo. Não é isso que a gente quer. Então é isso. E aí eu quero cobrar aquele combinado que a gente fez lá no início do vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você, cara, deixa um like pra eu ajudar o YouTube a espalhar pra mais pessoas. Eu também quero saber como que você faz, se você tinha ideia de como fazer isso, essa precificação aí de desconto. Eu quero pedir pra você deixar o comentário aqui, tá bom? Então é isso. Fica com Deus. Eu te vejo no próximo vídeo.